A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 18 de maio de 2020, segunda-feira. O Evangelho é o de São João, no capítulo 15, versículo 16 ao capítulo 16, versículo 4a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores, que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado, Deus os abençoe.